Olá, está começando mais um programa Agro, Indústria e Negócios, o seu programa dos Grandes Negócios. Hoje estou recebendo um convidado muito especial, o nosso programa tem essa dinâmica, a gente traz empresários, comerciantes, empreendedores e também pessoas que trabalham nessa área, como tem o nosso amigo aqui que se chama Billy Billy, e ele, gente, você sabe, ele é consultor empresarial e está aqui hoje para falar um pouquinho da história do Billy Billy, que eu acabei conhecendo ele em um evento e hoje ele está aqui, foi convidado por mim e está aqui. Queria apresentar a vocês o Billy Billy aqui da cidade de Limeira. E aí, Billy? E aí, Barão, tudo bem? Aqui é Billy Billy Limeira no Instagram. Eu queria contar um pouquinho da minha história. Então, Billy Billy, é isso que eu queria saber de você, né? Você tem formação de consultor de empresas, né? Eu tenho uma formação, primeiramente, mecânica, que eu fiz aqui no Colégio Técnico, a Unicamp. Isso aí foi muito tempo atrás, em 1977. Depois eu fiz o curso de administração de empresa no ISCA e também fiz um MBA em logística empresarial pela FGV Campinas. Olha, olha lá, o Billy Billy é um empreendedor, né? Uma pessoa que trabalha com empresas e ele faz esse trabalho aí que ele começou agora, quando foi, Billy? Comecei o ano passado, em junho do ano passado, quando eu, assim, eu peguei e fui com a minha filha em São Paulo e acabei comprando esse óculos lá. Ah, o famoso óculos, Billy. É, o óculos, ele veio de portado direto da 25 de março, entendeu? Aí, deu, nasceu essa vontade de querer pegar, trazer alegria para as pessoas. Eu vejo, assim, que hoje as pessoas estão muito desalentadas, elas estão muito sem alegria, estão muito oprimidas pela, por todas as coisas que estão acontecendo, pela política, pela própria dinâmica da vida, né? Cheio de problemas. O intuito do Billy Billy é trazer um pouquinho de alegria, trazer um pouquinho de humor, poder ajudar a desconstruir um pouquinho essa desesperança, né? Porque perdeu, o povo perdeu a esperança, muito sofrido no dia a dia. No período da pandemia, né, eu acho que hoje, né, afetou muito as pessoas, né, o pós-pandemia. E isso que você está falando tem sentido, as pessoas ficaram um pouco mais, sei lá... Muita gente ficou sem emprego. Sem emprego. Muita gente acabou morrendo em função da pandemia. Então, os familiares que acabaram ficando... Veio a depressão, né? E aquela alegria que nós tínhamos, né, ela foi desaparecendo, né? Exatamente. E no seu caso aí, você... De uma ideia que você teve, né, de ir lá em São Paulo, comprar óculos, aí surgiu o Billy Billy. Mas por que o nome Billy Billy? Porque tem um... Eu trabalhava, trabalhei aqui em Limeira, na Fumagalli, e na época tinha um cantor chamado Billy Joel. Então, o pessoal começava, ei, Billy Joel, Billy Joel, Billy Joel. Aí o Joel foi sumindo e ficou o Billy. Aí, uma pessoa uma vez falou, ei, Billy Billy. E eu gostei da rima do Billy Billy, sabe? A sonoridade do Billy Billy. É fácil de gravar, é fácil de falar. E eu adotei o Billy Billy. E como que surgiu a cara, assim, o perfil, o jeito do Billy Billy? Essa vestimenta, como que foi que você montou ela? Eu montei da seguinte forma. Eu queria que fosse uma vestimenta bastante colorida. Tivesse muitas cores, entendeu? Porque era pra chamar a atenção. Aí eu tinha... Peguei, fui na loja aqui em Limeira de festa, né? Comprei aqui o chapéu. Comprei o nariz. Esse terno aqui é um terno meu mesmo. Aí eu comprei aqui o girassol, igual do falcão. Do falcão. Aí eu comprei as meias também nessa loja. Fui montando. Montando aos poucos. Não tinha essa... A primeira pegada, não tinha... Primeira vista, não tinha essa indumentária. Aí eu fui mudando. Agora também eu mudei o meu tênis. Agora é um tênis, um all-star, né? All-star. Olha, o Billy Billy. Porque a gente tem que ser... Eu acho que a gente tem que ser atualizado. E qual foi o seu primeiro trabalho, Billy? Depois de formado o personagem? Meu primeiro trabalho foi lá no Cicomércio, lá do Paulinho. Teve um futebol lá. Era final de campeonato. E o primeiro trabalho foi lá com o Paulinho. Conheço o Paulinho lá da ISL, lá de podcast. Ele convidou para que eu fosse lá. Eu fui. As crianças... Tinha muita criança lá. As crianças identificaram, assim, que falhasse. O Paulinho é um amigo meu de longa data, né? Queria mandar um abraço para o Paulo. Faz tempo que eu não o vejo, né? Mas ele é muita gente boa. O Paulo, eu gosto muito dele. É um colega nosso. Olha lá, tem umas fotos suas lá. Olha lá. Esse daí, ela é um evento lá em Corderópolis. Olha, o Billy Billy já... Corderópolis, que teve um pedal lá. Olha lá. Aí. Olha lá o meu... O meu narizudo lá. Quem que é ele? Lá de Corderópolis. O nariz era igual, entendeu? Parece que nós fomos separados na maternidade. Irmãos, irmãos. Irmãos. Separados na maternidade. E esse cabelo laranja? Por que laranja? Ah, eu gosto do laranja. É? Eu gosto de colorido. Você é holandês? Não. Eu sou português. Ah, mas daí que era por causa da Holanda, né? O uniforme da Holanda é laranja. É, eu gosto do laranja. Eu gosto do laranja. E também, Nimeira, né? Capital do laranja, né? Então, eu imaginei... Acho que ele colocou laranja. Eu tenho cinco bicicletas. Cinco bicicletas? É. Eu tenho uma vermelha, tenho uma laranja. Acho que tem uma bicicleta aí. Vamos ver. Bicicleta? Parece que tem uma moto. Ah, tem uma moto. Uma moto. É. Também é sua. Lá, não. A moto minha tá aí. Ah, quer dizer, tem uma foto da moto. Ah, esse aí foi o primeiro evento que eu fiz, ó. Foi lá no Paulinho. A produção dá pra colocar a moto aí? Se não me engano, tem uma foto. Tem uma moto... Ah, lá, lá. Ah, essa aqui não. Essa aí eu andei na moto do cara lá. Ah, do cara. Ah, legal. Eu tava lá em Cordeirolo, ele veio com a moto. E aquele crachá discreto? Crachazinho discretinho ali. Nossa. É difícil perder, né? É difícil. Mas você já perdeu. Eu esqueci lá na... Fui lá com o meu amigo Marquinho. Eu fui lá passear. Então você perdeu. Ah, não perdi, tá lá ainda. Ah, você perdeu. Eu fui lá pra ir montar. Como você ia perder um crachá desse? Então. Meu Deus do céu. Não cabe nem no bolso, pô. Eu fui lá pra ir fazer essa gravata pra mim, porque eu acabei de comprar essa gravata. Ah. E ele passou o terno meu lá. Ah, legal. Lá na casa das camisas. Mas viu, e que o Bilibili, ele é animador de festas? O Bilibili faz tudo, entendeu? Ele gosta de animar festa, ele gosta de fazer propaganda em supermercado, em loja. Entendeu? Aqui dentro de Limeira você... Eu circulo por tudo aí. Por tudo. Desde lá do bairro dos... Ah, é o Peteleco. Você que é meu amigo, o Peteleco. Peteleco. Ah, eu conheço o Peteleco. O Peteleco é gente boa, hein? Ah, ali tá o convidado. Não é convidada, não. Bilibili, ó. Tá convidada. Convidada. Peteleco, tá não? E o telefone do Bilibili. Aí. Telefone? Aí, agora sim. Obrigado aí. E o telefone do Bilibili pra contratar. Qual que é, Bilibili? É 9-8163-9448. 9448. É só chamar lá. Chama lá. 9-8163. Olha aí. Olha, você viu? Os caras são rápidos, hein? A produção aqui é demais, cara. A produção aqui não brinca, não. Não tá brincadeira, não, hein? Olha só. Então, pra chamar o Bilibili pra animar, você anima também velório? Velório. Víssimo e sétimo dia? Sim, também. É. Olha que bacana. Quando a pessoa morreu, a viúva tá chorando. O enterro da sogra também. Nossa, aí é que mais tem. É. Nossa. Os gêmeos chamam tudo. Chama. Aí você vai lá, anima e todo mundo dá risada. Ah, dá risada, né? Porque tem que dar risada. Ah lá. Ah, dá. Isso aí lá em Cordeiro também. Lá em Cordeiro. Ó, o Bilibili já tá... Já tá virando internacional. Internacional, em Cordeiro. Sim. Olha que bacana. Em Cordeiro. Cordeiro e da Semápolis. Ah, era Semápolis também que você foi? Sim. Eu moro lá em Semápolis. Você conhece a Semápolis? Conheço, eu moro lá. Oi? Olha só. Mas, Bilibili, é... Eu já fui até no programa do Pânico. Ah, você foi no Pânico? Pânico? Lá em São Paulo. Do Emílio? Do Emílio e Sorita. Só que o dia que eu fui lá, ele tava fazendo tratamento, entendeu? Entendi. Aí eu conversei com a turma dele lá. Olha só. O Bilibili não é fraco, não, hein? Não é fraco, não. Tem a foto do pessoal do Pânico aí. Tem? Tem. É, depois a gente vai ver aqui e manda lá. Bilibili, então você vai, a pessoa contrata você e você vai e anima lá o ambiente. Sim. Às vezes eu não preciso nem contratar. Eu vou mesmo assim de carudo mesmo, entendeu? É. Quando tem uma porta aberta e tal, você põe o pé. Todo mundo reclamou, já tô entrando. Você tá lá. Sim. E aí a criançada, então, já fica toda... Nossa, a criançada fica toda oriçada. Oriçada. Já quer vir tirar o chapéu do... Do Bilibili. Do Bilibili, quer tirar o nariz. Pega no cabelo, né? Pega no cabelo. Nossa, é muito gratificante isso aí, né? A coisa mais gostosa que tem é você ver uma criança sorrindo quando te vê, sabia? Sim. Aqui eu fui na loja aqui de festa aqui, fui comprar uma meia ali, pra substituir a outra que tinha rasgada. Eu entrei na loja, aí passou uma menininha, mas só de costas. E ela ficou parada lá na prenda loja. A moça falou, ó, tem a menininha, tá esperando você ali. Ela, enquanto eu não saí e fui lá conversar com ela, não foi embora. Olha só. E eu conheci ela lá no Parque Cidade. E ela lembrou de você. Lembrou de mim. Você acha que pode uma coisa dessa? Mas você sabe que quando você consegue tirar o sorriso de uma criança, não há dinheiro que pague, né? Não. Então, você conseguiu com o teu personagem, com a tua forma de animar, você conseguiu ocupar o teu espaço. Hoje o Bilibili aqui é conhecido na cidade toda. Sim. Tem muitos seguidores já. É? Espero que com o programa que eu possa crescer o número de seguidores também. E o Bilibili, tem algum projeto social? O projeto meu social é assim, trabalhar com os idosos. Ah, legal. Eu vou visitar os asilos. Você vai nos asilos? Eu vou lá, principalmente lá no João que é o filho ali, sabe? Sim. Ali na Fé de Santa Terezinha. Toda quarta-feira você tem um café. Da tarde eu vou com eles, né? Quero começar a visitar os hospitais agora, principalmente crianças, né? Também adultos. E também começar a ir na Rio, esses lugares, trabalhar com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, né? Então, quem quiser chamar o Bilibili para fazer esse trabalho social, tudo, o telefone está lá, né? Ó, 99-981-63-9414. E o Instagram é arroba Bilibili Limeira. E eu gosto muito desse trabalho, sabe? Porque você falou, quando você vê uma pessoa sorrindo, uma criança sorrindo, um adulto sorrindo, quando você faz uma brincadeira com ele, isso aí é muito gratificante, sabe? Porque a pessoa, ela sai um pouquinho daquela depressão, às vezes, que ela está, né? Dá um sorriso. É, eu acho que o ser humano está passando um momento muito difícil ainda, né? Como eu disse, a pandemia, ela mexeu muito com as pessoas, né? O sentimento. Tem muitas pessoas que não são mais as mesmas, né? Depois que aconteceu isso, é difícil superar a perda de algo, de alguém, né? Então, eu acho que esse trabalho que você faz é um trabalho louvável, né? Merecedor. E você tem um coração muito bom, né? Ah. A gente percebe que você é um cara que está lá sempre animado, né? Eu te conheci lá naquele evento que eu participei lá e achei você um cara bem, assim, como fala, descolado. É, a gente tem que ser, né? Porque sabe que o trabalho do palhaço não é fácil, né? Não. Não é fácil porque você se caracterizar e colocar até a cara. a amostra é muito difícil, entendeu? Você vai sair por meio da cidade, assim, passando no meio das pessoas, caracterizado, não é fácil. Então, né? A gente tem que pedir a Deus para dar saúde para a gente, dar inteligência e dar confiança, né? Nele, para a gente tocar esse projeto aí. É uma coisa que eu gosto. A gente vai conhecendo muitas pessoas na vida da gente. E o Bili Bili, como a gente estava falando, né? Seu projeto social, trabalhar com idosos. E qual foi, assim, o momento mais, assim, que te emocionou num trabalho desse que você já realizou? Ah, cara, tem muitos momentos. Mas um especial foi essa menininha ali, que ali, ela ficou esperando eu sair da loja para ela poder ver eu, entendeu? Olha! Ela ficou o tempo todo ali. A moça falou assim, ó, tem uma menininha esperando você ali, entendeu? Então, isso foi implicando. E poder também ajudar as pessoas, né? Eu tenho muito contato lá com o pessoal da Prefeitura, principalmente com a Érica Tanque, que ela sempre me ajuda a ajudar algumas pessoas, entendeu? Entendi. Então, eu vou lá com ela, pego ajuda e... Esse negócio de criança, eu vou te contar, sábado, depois que eu saí do evento lá, eu passei no hipermercado aqui da cidade com um amigo meu, e eu estava lá esperando, ele estava conversando, e passou uma criança lá. Eu estava desse jeito que você não conheceu, né? De chapéu, de óculos. Aí uma criança começou a mexer comigo. Mas eu achei que era com outra pessoa, entendeu? Mas ficou, acho que, uns dois minutos mexendo comigo. Eu não conhecia quem que era. Aí eu olhei, né? Falei, vou perguntar. Porque às vezes a gente conversa achando que é conosco ali, e não é, né? Eu já passei isso aí. Não tinha nada a ver comigo, né? Sabe quando você cumprimenta uma pessoa, você acha que é com você, e não é? Já aconteceu comigo. Aí, criança, aí você acredita, sabe o que ele queria? Ele queria ter uma foto comigo. Aí. Rapaz, o menino estava tão feliz de tirar uma foto. Aí o que eu fiz? Tirei a foto, coloquei no meu Instagram, compartilhei com ele. Nossa, ele ficou super contente. Porque, eu não sei o que ele viu em mim. Você é bem caracterizado. Você tem toda uma elegância, entendeu? Toda uma, né? Obrigado. É diferenciado. É, mas eu gosto de, 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 de ser assim. Você é bem alinhado. Acho que os, 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 os anéis, aí eles chamam a canção, né? Ah, os anéis, né? Os anéis, a pulseira. Ficam, né? Vão, se os anéis ficam nos dedos, né? É. Então, é, sabe o que eu acho interessante? É esse tipo de coisa. A gente menos espera. Quando a gente menos espera, a gente tem uma, uma gratidão dessa forma. Eu fiquei muito feliz. Aquilo me marcou muito. Cheguei em casa. O ar meu estava acabando a bateria. Coloquei para carregar. Logo em seguida, eu postei a foto do meu Instagram. Daqui a pouco estava lá o pai, a mãe do menino lá, compartilhando a foto. Nossa, achei aquilo lá. Me deixou muito emocionado. Falei, nossa, eu não imaginava que... E eu vou por aí, as pessoas, elas querem tirar foto com o Biri Biri, entendeu? Eu fui lá, passei na casa das camisas. Tinha duas moças lá. Falei, não, vamos tirar uma foto, tirar uma foto, entendeu? Então, é... É gratificante, né? É gratificante, né? É muito gratificante. E o Biri Biri, ele não tem... Ele é uma pessoa do mundo, entendeu? Então, não tem nada de restrição, sabe? Ele não tem partido político, ele não tem religião, ele tem todas as religiões, entendeu? Todas as pessoas. Eu acho que o... A questão do respeito, né? O respeito às pessoas, acho que em primeiro lugar... Muitas vezes tem gente que não gosta do Biri Biri, viu? É, porque você brinca, porque tem pessoas e pessoas, né? Mas 99,99 gostam. Às vezes saiu um fora da curva. É, a gente não vai agradar todo mundo, você concorda? É, porque eu tenho a arminha de água, né? Você tem que tomar cuidado com a arminha de água. É. Mas as crianças, elas gostam. As crianças, você vai com a arminha, você joga neles e eles querem ficar ali jogando água em você, querem que você ir jogando água neles. É muito bom. Então, né? Eu penso assim, sabe? Eu acho que o ser humano, ele tá muito desgastado com tudo que tá acontecendo, né? Eu acho que ele chegou num momento que ele explode por tão pouco, né? Sim, porque... Você não vê brigas de trânsito, a gente vê tanto aí que o cara perde a cabeça porque o outro foi lá, buzinou, xingou e o outro tava armado, foi lá e atirou, né? Às vezes atinge uma criança, como a gente já viu. Então, o ser humano, ele vive no limite. Ele tá vivendo num limite muito alto, né? Um pouquinho, é que nem um copo cheio, você coloca mais uma gota e se chama, né? É, ele transborda. Então, eu acho que o Bilibili, ele tem essa coisa de derrubar essa tensão, né? Sim. Eu vou assim, eu fico aqui, quando os caras tão parados ali, vou lá, brinco com o motorista, brinco com o motociclista, brinco com o pessoal da loja, entendeu? Então, é pra quebrar aquela tensão. Aquela tensão, né? Que a pessoa fica lá desesperada. Ai, o que vai acontecer? Hoje a gente tá numa situação, acho que o nosso país, né? Ele tá passando por uma situação muito difícil. A gente passou momentos difíceis, né? Passou a pandemia, depois agora uma tensão em relação aos governos que estão por aí, né? Então, eu acho que o ser humano, ele precisa respeitar mais o outro, né? É a questão do respeito, né? Porque dinheiro não é tudo, né? Ó, nessa vida aqui, aquilo que eu falo, quanto mais tem, pior você se sente, né? Porque a pessoa que tem muito, ele fica com medo de sair, ele fica com medo de... De ficar tenso, né? Tenso. Tenso, porque como ele disse muito, ele tem muito a poder, né? É! Ele fala, nossa, se eu sair, é capaz que aconteça alguma coisa comigo, um sequestro, um assalto, né? Mas a gente não sabe a reação do ser humano mais, né? Hoje você acaba morrendo por causa de 10 reais, por causa de um celular, né? A vida não é nada pro indivíduo que vai lá e tá com uma arma. Então, eu acho muito importante esse seu trabalho aí. Você faz uma coisa que você quebra aquela dureza, né? O coração da pessoa que tá naquele momento, ela tá passada uma raiva, um momento de angústia, né? E você vai lá com o seu jeitinho lá e faz a pessoa amolecer, né? Eu gosto muito de, tipo, contar piada pra eles, trazer uma... um quebra-cabeça ali, entendeu? E as pessoas riem muito com isso aí. Bom, o telefone seu tá lá, né, Billy? Sim. Qual que é o telefone mesmo? 9-8-1-6-3-9-4-4-8. Billy Billy Limeira. Siga lá no Instagram. E qual que é o slogan do Billy Billy? Billy 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 Billy. É assim, é alegria para sempre. É Billy 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 Billy. Billy Billy é a música. Ah, tá. Que o Edson, eles vão fazer a minha música. Ah, vai? Vai. Olha que bacana. Vai ser em ritmo de rock sertanejo. Olha, a gente vai pro intervalo. Ok. Em seguida, a gente volta de novo com mais Billy Billy. Ok, fechou. Queria, né, antecipadamente agradecer você, Barão, pela sua oportunidade. E tamo junto aí, o que você precisar. Tá, a gente vai pro intervalo. Ok. Como é que tá indo? 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 Olá, na sua festa, nos grandes momentos, nas comemorações, não pode faltar vinho falcone. Vinho falcone, que é o melhor do nosso mercado de vinhos. Vinho falcone, excelência em vinho premiado. O contato está aí na nossa tela. Vai. Vai. Olá, estamos voltando Estamos voltando com o programa Agroindústria Negócio Hoje com a visita especial do nosso amigo, animador de festas O palhaço Bili Bili, aqui da cidade de Limeira Bili Bili Limeira, quem quiser contratar, está lá o telefone 19 981639448 Bili, qual que é o telefone? 981639448 Bili, no carnaval, o que nós vamos esperar no carnaval do Bili Bili? O carnaval começa já na sexta-feira agora, tem uma programação intensa aqui É? Como está a agenda? A agenda está lotada, vai começar na sexta, vai até na segunda, terça-feira Vai ser lá no Parque Cidade, Bili Bili vai estar lá, onde vai ter os desfiles Vai ter aqui a festa também do milho aqui, né? No milho verde Ah, é? É, então o Bili Bili vai estar em todas Eu preciso pegar, fazer até a minha agenda Olha só, está a agenda lotada Agenda lotada, sexta, sábado, domingo, segunda e terça Entendi Quem sabe na quarta-feira e cinza também, né? É Outra coisa que eu ia falar para você, esse telefone, você não para, hein? Não, eu não sei porquê Aí, ó É muito É muita É muita gente cobrando você ou não? É cobrança? Cobrando É cobrança ou é show? É cobrança Todo dia eu recebo umas dez ligações de cobrança Ah, sim Não é, então É netinho, é vivo, é claro, é oi, entendeu? Nossa Oi, vivo, claro, está vivo? Então, mas Você estava falando para mim Sim Desse trabalho seu que você volta ao idoso, né? Sim Nessas visitas que você faz Deve ser muito emocionante, né? Ah, é assim Você pega uma pessoa idosa Às vezes a pessoa no asilo, ela fica o dia inteiro lá Sem fazer nada Sabe? Sem ter uma coisa Então o Bili Bili vai lá e dança Ele toca a música Dê uma caixinha de som Já levo junto Já vamos dançando Já pega as mulheras para dançar Já pega o senhorzinho também para dançar Então eles dão muita risada Entendeu? O trabalho também Com as pessoas que possuem algum tipo de deficiência também Sim Entendeu? É gostoso Eu conheci um menino Eu conheci um menino Pessoal especiais, né? Ele é down Sim No primeiro momento assim Ele não queria vir comigo O Bili Bili Ah Porque eles têm uma Uma restrição É Depois que eu comecei a brincar com ele Aí se quebrou aquele gelo Ele veio e sentou no meu colo aqui Estão conversando ali É Aí eu fui conversar com a mãe dele E a mãe dele falou assim É muito difícil Pode ser isso aí Porque o down Ele tem um sentimento muito profundo, sabe? Sim Ele olha o coração da pessoa Entendi Eu perguntei Mas como que é isso aí? Não se É como se Deus estivesse aprosado em você, entendeu? É Nossa, claro Quebra a gente, né? Tocou profundamente E deixa eu falar uma coisa pra você Nesse período que nasceu o Bili Bili Sim Né? Você hoje trabalha com ele Que dias da semana? Ou é todos os dias? Trabalho todo dia Porque eu também tenho umas coisas que eu faço Sim Então O dia que, por exemplo, vai ter um evento Ah, deu a louca, eu vou lá na praça hoje Então eu me pergunto O dia que o Bili vem e fica brincando Fazendo sombra Aí você vai com a bicicleta Aí eu vou com a motinha Ah, com a motinha É Com a motinha Domingo agora mesmo Teve aqui um evento na praça O pessoal da igreja presbiteriana lá do Betel Eles fazem todos os meses Eles fazem um café da manhã Para os moradores de rua, entendeu? Sim E sempre me chamam Então vou lá A gente fica brincando, alegrando O pessoal lá é muito legal Muito divertido O pessoal deu risada o domingo Caramba Então, né Mas Esse trabalho que você faz Que é voluntário, né Sim A maior parte dele você faz Sem Sem ganho nenhum Aliás, eu nunca ganhei nada Até agora, viu Ai, ai Pronto Porque tu é um serviço voluntário Que me agrada o coração, né Sim É um valor que não tem preço, né Não tem Porque o que você falou A gente vê a alegria das pessoas E sorrir de uma criança Isso aí não tem dinheiro Que pague, né Porque às vezes Mas seria bom ganhar também Sim, claro que sim, né Como que vai O bilibilho vai abastecer a bicicleta Então Tem que abastecer a motinha A motinha, né Tem que mandar lavar a motinha Tem que trocar Tem que trocar o terno O terno Tem que trocar a gravata A flor, né Tem que regar a flor Esse chapéu eu vou ter que trocar Daqui a um dia Então essa caracterização Tem de tudo um pouco Tem Tem um pouco do palcão Tem um pouco do palhaço Marquês de rabicó Ah, o sabogosa Sabogosa O esconde, né Então ele também tem a meia, né Nossa, essa meia aí É demais, hein A meia e eu tenho Olha só Brincadeira Não é barato você montar o palhaço Não, eu acredito, né Mas é O que eu falei pra você O dinheiro, né É É uma consequência Vai ser consequência Eu sei que daqui a pouco Eu vou ter o retorno Sim Mas você não está buscando isso, né Não Porque quando você Como disse, né Que você Criou o personagem Foi lá em São Paulo Que você teve a ideia Comprou o óculos Aí veio aqui Foi colocando uma peruca Montando Gravata Paletó, né Eu acho que ficou bonito Não, ficou Ficou a mistura mesmo Agora estou lembrando É um visconde Sabogosa Com um falcão E o Billy Billy também Ele tem um De anda de motos Aqui também Com o pessoal de motos Naquele dia Eu ia fazer uma motosciata Ah, motosciata Isso Entendi Então ele é motociclista Motociclista Quando eu era mais jovem Eu fazia trilha De motos Eu sempre gostei de motos Agora cheguei nessa idade E comprei uma motos Deixa eu fazer uma pergunta Pra você Eu acho que O Billy Billy é um personagem Certo A hora que você chega Na tua casa Você Tira A fantasia Do Billy Billy Sim Quem que está Por trás do Billy Billy Quem está por trás do Billy Billy Eu sou um cidadão Limeirense Eu tenho hoje 64 anos Eu comecei a trabalhar Já com 13 anos de idade Né E trabalho até hoje Sim Agora em 2025 Vai fazer 50 anos Com aquele tipo de carteira Já Só que eu já sou aposentado Entendo Aqui em Limeira Eu fiz o colégio técnico Cotil em 1977 Então Mas a hora que você Tira essa fantasia Sim E você Quem é que está Qual O nome É Meu nome é Joel Souza Joel Souza Sim Aí é o Joel Souza Que aparece Sim Aí eu Eu gosto de cozinhar Aí Eu faço a cozinha Eu faço sopa Faço feijão Faço a rosa Olha só É aprendado ainda Sim Eu gosto Eu gosto muito de mecânica É Eu tenho todas as máquinas Que você pensar de mecânica Entendi Eu tenho máquina Para fazer jardinagem Eu tenho roçadeira Eu tenho máquina Eu tenho esmigilhadeira Eu tenho... E aí Se torna o Joel Joel E Quando o Joel Põe o chapéu Põe a peruca Vai se Se transformando O que você sente nessa hora? Cara Você acredita que Sabe Que o colégio A fantasia Me traz uma energia Tão grande Entendeu? Parece que você Estivesse vestindo Uma capa de energia Uma armadura Sabe Porque você sabe Que você vai sair E você vai poder interagir Com as pessoas Porque é diferente De você pegar E sair E quando você sai O Joel Sai na rua Tudo Você Acha estranho? Eu acho estranho Porque eu prefiro mais Sair de Bilibiri Entendi O Bilibiri Ele interage muito mais Com as pessoas O Joel Já é mais O Joel Já é mais Mais sério Fechado Eu quero que eu brinco Também Sim Mas o Bilibiri Ele 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 faz Uma transformação Sim Ele dá uma Uma abertura Muito maior Um leque Muito maior De abrangência Para as pessoas Entendeu? Aí o Bilibiri Seu pai Está com a criança É um palhaço Não é um palhaço Entendeu? É É muito interessante Esse momento De transformação De um personagem Para a pessoa No real E tem pessoas Que às vezes Ela 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 não consegue Mais sair do personagem Mas você É normal Chega na tua casa Você sai do personagem Você faz a transição Tranquilamente Entendeu? Entendi Isso é muito bem A gente distinguir O personagem Bilibiri E o personagem Na vida real Que é o Joel Mas o Joel Também ele gosta De dar uma aspirada De Bilibiri Ele é então Tipo assim O pai do Bilibiri? É o pai do Bilibiri Não sei se é o pai Se é o filho Filho, irmão Eles têm um parentesco Uma relação muito íntima Os dois Porque o Bilibiri Ele precisa do Joel Para poder compor Compor E poder também Estudar um pouquinho Dessa composição E buscar piadas também Que você possa lançar Para as pessoas E as pessoas gostam Muito de reagir Na questão das piadas Posso fazer uma pergunta Para você? Pode, pode Qual que é o Estado Brasileiro Que queria ser carro? Eu queria o quê? O Estado Brasileiro Que queria ser carro Queria ser carro? É O Estado Brasileiro Que queria ser carro Espera um pouco Essas aqui são Essas piradinhas Não Se fosse uma cidade Eu ia falar uma Não É o Estado O Estado Sim É o Sergipe Sergipe Ah Se fosse uma cidade Paraty Paraty É Também é um Estado É um Estado Sergipe Ah Ele queria ser um carro Sergipe Qual que é o animal Que perdeu a validade? Não sei Javali Javali Ah Nossa É É É bom Mas não é bom Sabe como que você faz Para uma loira Dar risada no domingo? Cuidado Que você vai falar Pode falar ou não? Pode Como é que você faz Para a loira Dar risada no domingo? Você conta a piada Para ela nascer Ah Não É É esse Bilibili Bilibili Sim Vamos falar de novo O telefone E o contato Para quem quiser Contratar o Bilibili O telefone é O 19 9 8163 9448 O Instagram é O Bilibili Limeira Arroba Bilibili Limeira E pode pegar Chamar no Instagram Pode chamar Esse também O telefone É WhatsApp Entendeu? Então pode pegar Mandar O WhatsApp Também que eu atendo Então vou lá Queria contratar você Para fazer um show Aqui Não faz um show Em qualquer lugar Entendeu? Chamou Está lá Chamou Está lá Bom Gente Eu queria Dar um Recadinho Aqui Estou lendo Esse livro Aqui Que eu ganhei Da Edna Malamã Da dona Chama Uma Rosa Vermelha É um livro De poesias Que ela também Se inspira A maior parte É da Inspiração Dela E outros São Histórias Que aconteceu Com ela Ela esteve aqui No nosso programa Na semana passada E Ela me deu Este presente Aqui Olha É o Uma Rosa Vermelha Com Edna Malamã Então Aqueles que estiverem Interessados É só entrar No Instagram Dela Edna Malamã Da dona E você vai poder Adquirir um livro Lá com ela Tá Ó Muito bacana Muito interessante São os poemas Que mexem com a gente Entendeu Parece que foi feito Para Para nós Você lê Eu já estou terminando De ler o livro Entendeu Mas muito bacana É bem profundo Né Os poemas As poesias dela Então Para adquirir É só entrar lá Edna Malamã Da dona Instagram E você vai poder Entrar em contato Com ela E adquirir O livro É fantástico Bom A gente vai Para um rápido Intervalo Novamente Você gosta de ler Tá bom Você gosta de ler Eu gosto Vou emprestar um livro Que eu estou lendo As 48 leis Você pode Agora Agora vai para o intervalo Depois você fala Ok Ok O que eu estou lendo Olá Na sua festa Nos grandes momentos Nas comemorações Não pode faltar Vinhos Falcone Vinhos Falcone É o melhor Do nosso mercado De vinhos Vinhos Falcone Excelência Em Vinho Premiado O contato Está aí Na nossa tela Vinhos Falcone Vinhos Falcone Oi Olha Estamos voltando No ar Do último negócio Hoje recebemos A visita aqui Do Bilibili Mineira E agora A gente queria Fazer as considerações Finais E deixar os recados Dele aqui Porque A gente vai Encerrar o programa Daqui a pouquinho Tá Ok Bom Qual a sua mensagem E qual o seu contato De telefone Para quem quiser contratar O Bilibili Mineira Olha o telefone Do Bilibili É a noite É o dia inteiro Assim Então vai Vamos lá Eu queria Primeiramente Agradecer Ao Barão Pelo convite Foi uma grata surpresa Para mim Ter conhecido o Barão A gente não se conhecia A gente só viu Uma vez só É A gente teve uma Teve uma química Química Legal Foi legal Eu agradeço a ele Por ter confiado No meu trabalho Apesar de A gente nunca Ter sido visto antes Em O Gostinho Do Barão É E queria deixar Uma mensagem Para vocês Vamos pegar Vamos Ter mais esperança Vamos Acreditar mais em Deus Vamos pegar Orar a Deus Para que eu Possa melhorar A vida das pessoas Melhorar A nossa nação Nossa cidade Principalmente aqui É se a gente Conseguir pelo menos Melhorar O que está próximo De nós Já valeu a pena Acho que cada um Tem que fazer a sua parte Se cada um Fizer um pouquinho Acho que a soma Do montante Vai ficar grande O telefone Seu de contato Meu é 981-63-9448 Isso também é Zap E aí Acessa meu Instagram Arroba Billy Limeira Billy Limeira Bom Eu queria encerrar O nosso programa Agora Com uma frase Sempre que a gente Coloca E em homenagem A você Olha que legal isso Um dia sem risada É um dia desperdiçado Né É isso aí É em homenagem A você Eu gosto muito Do shopping Eu me inspiro muito Nas brincadeiras Então A gente Encerra o nosso programa Né Com essa frase dele E A gente Volta No próximo programa Mais Um agro Indústria e negócios Até lá Música Música Música